Atenção! Tempestades temporais e muita chuva neste meio de semana. Previsões indicam alto risco de ocorrência de temporais com granizo em várias cidades do Brasil, incluindo a região sudeste. Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos analisar a previsão do tempo para este meio de semana e temos a previsão de tempestades temporais e chuva volumosa para diversas regiões do Brasil. Eu deixo sempre o meu alerta para você que mora em áreas de risco, pois infelizmente, no mês passado, tivemos a terrível tragédia no litoral norte de São Paulo. Então, se você mora em áreas de risco, áreas de alagamentos ou de encosta, procure um lugar seguro ou a defesa civil da sua cidade. Afinal de contas, a sua vida e a vida da sua família são muito importantes. Por isso, você precisa assistir esse vídeo até o final. É um vídeo bem completo que vale a pena conferir cada detalhe. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está calor? Está fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. A umidade marítima espalha nuvens na costa leste e nordestina. No interior do Brasil, o calor e a alta umidade do ar estimulam a formação da nebulosidade. Além disso, cavados climatológicos e a alta da Bolívia, a zona de convergência intertropical, também organizam nuvens carregadas sobre o Brasil. Assim, na região sul, na maior parte do Rio Grande do Sul, em áreas como Santa Maria, Passo Fundo, São Luís Gonzaga, Bagé e Uruguaiana, nas demais regiões também do Rio Grande do Sul, abrangendo a faixa leste, bem como na capital gaúcha, Rio Grande, Tramandaí, Bom Jesus e Passo Fundo, ainda há condições para pancadas de chuva de forma leve e passageira em Tramandaí e em Porto Alegre. Umidade do ar em atenção, abaixo dos 30%, quando o ideal para a saúde humana seria a partir de 60% na fronteira oeste gaúcha. Em Santa Catarina e no Paraná, o sol aparece pela manhã, mas a partir da tarde há a previsão de chuva isolada e sem alertas, exceto no centro-oeste do Paraná, onde as pancadas podem ser moderadas a forte com raios. Já na região sudeste, o padrão de verão vai continuar. O calor, a circulação de ventos e a alta umidade espalham as nuvens carregadas e há previsão para pancadas de chuva, especialmente a partir da tarde, na maior parte do sudeste do Brasil. As áreas que mais preocupam são o norte paulista, o Triângulo Mineiro e o oeste de Minas Gerais, onde há alertas para temporais, sol sem nada de chuva no leste e litoral norte do Rio de Janeiro e do Norte Mineiro. E como fica o tempo no centro-oeste? Chuva a qualquer hora do dia, podendo vir com trovoadas no centro-norte de Goiás, no oeste do Mato Grosso do Sul, em parte do Mato Grosso, incluindo Brasília e Cuiabá. Já em Campo Grande, as pancadas estão previstas a partir da tarde, assim como nas demais áreas do centro-oeste do país. O ar continua quente e abafado, Cuiabá promete ser a capital mais quente da região, com a maior máxima prevista. Agora vamos falar sobre o tempo no nordeste. O tempo fica firme, sem previsão de chuva no interior baiano, boa parte do interior do Pernambuco, sul da Paraíba e sudeste do Piauí. Nas demais regiões do nordeste do país, há potencial para pancadas fortes de chuva com trovoadas. Em Salvador, Aracaju e Maceió, chuva leve e passageira por conta da umidade marítima. E agora vamos falar da região norte do Brasil. No norte do país, o céu fica mais carregado e o dia segue com temporais e chuva a qualquer momento. Na faixa leste do Amazonas, no Pará, centro-sul do Tocantins e leste e sudeste do Amapá, bem como em Manaus, Belém, Palmas e Macapá. Chuva volumosa e com potencial para transtornos em Manaus. Tempo quente e abafado em todas as áreas da região. Agora atenção para os alertas climatológicos. Risco de granizo no norte do Paraná, na metade oeste de São Paulo e em quase todo o Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e de Goiás e também no Triângulo Mineiro. Alerta para temporais no Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais, em Goiás, no Distrito Federal, oeste do Mato Grosso do Sul, leste e norte do Amazonas, leste e sudeste do Amapá. A atenção para a chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento no nordeste do Rio Grande do Sul, no norte e oeste de São Paulo, centro-sul e oeste do Rio de Janeiro, do sudeste ao noroeste de Minas Gerais, na maior parte do Mato Grosso do Sul, sul e oeste do Mato Grosso e em boa parte do Maranhão. E a umidade do ar em estado de atenção abaixo dos 30%, quando o ideal para a saúde humana seria de 60% na fronteira oeste-gaúcha e em parte do interior do nordeste do país. Agora vamos analisar alguns padrões para as próximas semanas. Nas próximas semanas, o centro-norte do Brasil irá enfrentar um período de muita chuva, principalmente na região nordeste, onde há elevado potencial para eventos extremos de precipitação. O período úmido continuará forte ao longo do mês de março e o cenário das próximas semanas traz um potencial elevado para a ocorrência de eventos extremos de precipitação sobre o centro-norte do Brasil, principalmente na região nordeste. Esse risco já havíamos falado aqui no canal e apresentado no início do mês, aqui na previsão para o mês de março. No entanto, as novas atualizações dos modelos climáticos mantiveram potencial de precipitação elevado e aumentaram a intensidade das anomalias para a segunda quinzena de março. Mas quais são os fundamentos que podem confirmar esse cenário? Existem dois principais fatores, as águas mais aquecidas do Atlântico e o mais influente, a oscilação de Medin-Julian. O Oceano Atlântico mais aquecido e Medin-Julian muito favoráveis às chuvas. O Oceano Atlântico Sul é um fator muito importante para o período úmido no Brasil, funcionando como uma fonte de umidade para o centro-norte do país. Quando aquecido, essa condição é mais favorecida. Assim, para as próximas semanas, esse fator será favorável para o aumento das chuvas no norte e no nordeste. No entanto, o comportamento do Atlântico não é suficiente para provocar este aumento tão expressivo da precipitação, sendo a oscilação de Medin-Julian a principal responsável disso. As previsões dos principais modelos climáticos apontam para a atuação da Medin-Julian nas fases 8 e 1 e com forte intensidade, o que favorece a atividade convectiva no centro-norte do país com maior expressividade sobre a região nordeste. Assim como uma fonte de umidade, um fator que ajuda na formação de nuvens de chuva, sendo mais intenso desde 2015, há elevado potencial para eventos extremos de precipitação nas próximas semanas no centro-norte do Brasil. A previsão traz condições extremas para o nordeste. Existe a possibilidade de chuva para a segunda quinzena de março no centro-norte do país, incluindo a região centro-oeste, a metade norte do sudeste, o leste da região norte e todo o nordeste. A terceira semana de março é a com maior potencial de chuvas e quando a Medin-Julian está atuando nas fases 8 e 1, em virtude do cenário e de anomalias a elevado potencial para eventos extremos de chuva sobre o nordeste, o que pode acarretar em transtornos como alagamentos, inundações severas e deslizamentos de terra, principalmente na porção leste da região. Na semana seguinte, as anomalias abrandam, mas ainda mostram a ocorrência das chuvas que podem ser mais intensas no leste da Bahia até o estado do Espírito Santo. Na semana seguinte, a tendência é de diminuição das chuvas em todo o Brasil, com exceção para o extremo norte, onde a zona de convergência intertropical ainda deve influenciar em virtude do Atlântico mais aquecido. Agora vamos à previsão do IMET para os próximos dias por região, compreendendo o período que vai de hoje até o dia 13 de março. No norte do Brasil, são previstos volumes de chuva maiores que 60 milímetros em grande parte da região, em áreas do centro-sul do Pará, sudeste do Amazonas e no oeste do Acre e do Amazonas. Os acumulados podem ultrapassar a tensão 100 milímetros. Já em Roraima, o tempo ficará seco durante a semana. No nordeste, o tempo também continuará seco em grande parte do leste da região. No entanto, no Maranhão, são previstos volumes de chuva maiores que 60 milímetros e no centro-norte do Piauí maiores que 80 milímetros. Já em áreas do extremo oeste da Bahia, extremo norte do Ceará, chuva não deve ultrapassar 50 milímetros. No centro-oeste do Brasil, a previsão indica volumes significativos, podendo superar 70 milímetros no norte do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso do Sul e áreas do sul e extremo norte de Goiás. Nas demais áreas, podem ocorrer acumulados menores, abaixo de 50 milímetros. Na região sudeste, os maiores volumes de chuva deverão atingir áreas do sul de Minas Gerais e grande parte de São Paulo com volumes maiores que 80 milímetros. No Triângulo Mineiro, em áreas centrais de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro, os acumulados podem ficar entre 20 milímetros e 50 milímetros, enquanto no leste e norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, o tempo continuará seco. Por fim, na região sul do Brasil, uma área de baixa pressão associada ao calor e a umidade pode provocar... Nessa semana, grandes acumulados de chuva ultrapassando 80 milímetros no noroeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e áreas do leste e norte do Paraná. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, não há previsão de chuva, predominando o tempo quente e seco. Assim, o mês de março promete ser um mês de eventos climáticos extremos. Então, fique atento aqui aos vídeos do canal e também a previsão do tempo em sites confiáveis como o tempo.com e o site do IMET, sites que eu recomendo. Bem, neste vídeo você viu como fica o tempo no Brasil neste mês de março com a previsão de eventos extremos em várias cidades do Brasil e chuva volumosa. E agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Agora, está chovendo, está fazendo frio, está calor, comenta o nome da sua cidade, a condição climática nesse momento, a sua opinião é sempre muito importante. Continue assistindo os vídeos aqui do canal, tem vídeos falando sobre o campo magnético da Terra, sobre a possibilidade de tsunamis no Brasil, vulcão em São Paulo e muito mais. Então, maratona os vídeos aqui do canal. Agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!